Nem vi. O Godolfo, o Arios Cleberson, assim que saiu na rua aqui, já subiu correndo. Ele deu uma voada da hora ali. Soltou da mamãe lá, ó. Lesado, lesado. Vamos ver como é que tá. Vamos ver. Manda ver, Zé. Ah, moleque, ele já aguenta. Ainda tá lesado. Ele vai treinar aqui a parte da manhã todinha agora. Quer dizer, depende, né? De repente ele cria vergonha. Vamos, Arios Cleberson. Ah, já... Espera esse carro passar. Esse lesado desse carro ali. Ah, não, Zé. Olha, Arios Cleberson querendo ir embora pra casa. Dependendo da evolução dele aqui agora, eu vou dar um banho nele, pôr um pouco de produto. Ah, não, velho. Espera, espera esse carro passar. Saco. Tupanha o meu peru amanhã, ô, desgreta. Deixa essa barulheira na cabeça da gente. Empatando meu vídeo lendário. Olha lá, olha, que droga. Se eu quisesse comprar alguma coisa, eu entrava na internet e via. Tem que ficar incomodando com essa barulheira, não? Bom, Arios Cleberson, vamos lá. Você pode se esmarcar embora sem limpeza nem nada. Ou então a gente faz a parada toda. Olha lá, olha lá. Olha lá, moleque, Arios Cleberson. Eita porra! É, deu uma voada da hora. É bom que até eu vou fazer exercício. Vamos nessa. Nossa, ele foi longe, olha. É maluco, deu uma voada da hora ali. Ai, ai. Para quê? Ixi, não vou ter não. Vamos lá. Ele deu uma voada boa. Ele pegou quase metade da rua. Ai, vamos nessa. Vamos continuar os treinos com esse lesão. Ah não, ele só não pode querer entrar lá dentro do bar. Se entrar lá, acabou a farra. Oi, Arios Cleberson. Você é bem do preguiçoso, hein, moleque? Vamos lá. Você vai para lá agora. Vamos. E ele gosta de andar, ele não curte voar, não. Olha, olha, olha. Olha, eita. Está começando a ficar da hora. No reto, ele dificilmente conseguia fazer isso. Você vai treinar a manhã toda. Pode ficar sossegado, manda ver. É, o bicho é preguiçoso demais, né? Olha. Isso. Ah, querendo ir embora. Foi embora, foi embora para dentro. Entrou para dentro de casa. Cadê o lesado? Olha ele ali. Ih, olha lá. Vai esconder embaixo do carro. Que bicho tosco. Cai fora daí, Zé. Seu pamonha. Era o que me faltava. Sai fora daí, Adios Cleberson. Cadê ele? Cadê o lesado? Olha ele lá, Zé. Ah não, velho. Eu vou tirar ele daqui de dentro. Eu volto agora. Pronto. Um tempão depois eu consegui tirar ele lá de dentro. Ele escondeu embaixo de um carro. Vamos lá, cara. Vamos lá. Mais uma vez. Olha lá, moleque. Ixi. Eita, porra. Ele está ficando legal. Ele voando nesse naipe aqui, já dá para ele conseguir se virar. Mas ele vai treinar mais. Nós vamos treinar ele amanhã toda. Ele só vai animar mesmo quando ver os irmãozinhos dele. Olha que arroto, hein. Vamos. Você vai treinar amanhã toda agora, meu filho. Aí tentando entrar para dentro do barro. Vamos lá. Eu quero um voo da hora, igual aquele outro. Olha lá, velho. Preguiçoso demais. Ele vai tentar entrar lá dentro de casa de novo. Dessa vez eu tampei para a teta. Vamos. Você tem que treinar. Você vai andar um pouco. Fazer um exercício. Tem cachorro. É um carro. Ah, não. Agora é três horas daqui. Na moral. Olha que bom. Parece que vai sair sozinho dessa vez. Sai daí! Um pombo. Mais três horas agora. Espera. Agora eu vou sentar um banho nesse lesado. A parte do banho é importante. A água está até quente. Olha aí. Essa parte do banho é muito importante para o processo de readaptação. Nós vamos tomar chuva mesmo. Eu ainda vou tacar um produto nesse bicho. Porque ele vai ficar pelo menos uns dias sem piolho. E chegou que estava lotado. Tem uma pena dele no meu cabelo. Tem um monte. Olha. E hoje está provado. Pombo é um rato que voa. Esse bicho conseguiu esconder debaixo do carro. Esconder em um monte de lugar. Eu vou tacar um plufo nesse pombo. Para ele ficar pelo menos alguns dias com aquela sensação de não pegar aquele montão de porcaria. Aqueles bichos lá. Piolho de pombo. E ele já está esperto. Eu vou soltar ele na mesma rua onde ele foi achado. Onde um carro atropelou ele. Porque eu não sei onde esse pombo mora. E ele sabe. Daí ele vai conseguir voltar para casa. Vamos lá que eu vou tacar um plufo nesse pombo. Pufo. Vamos tacar nesse lesado. Olha lá onde ele torna. O pombo é um bicho tão sujo, né, velho? Taquei nesse cantinho aqui. Vou jogar esse troço nele. E mais tarde, assim que ele secar, eu vou lá soltar ele. A gente vai ver como é que vai se adaptar.